Salve, salve galera, tá entrando no ar mais uma edição do Radar na sua telinha pelo sinal digital da TVE para a sua televisão ou pela web para o seu computador ou dispositivo móvel pelo site tve.com.br na aba TV ao vivo. Tem radar para todos os gostos e para todos os lugares. E no programa de hoje a gente te mostra uma matéria sobre o ilustrador de Alvorada, Pablito Aguiar. Você também confere uma entrevista sobre o Cenas Diversas, cena negra que rola na Casa de Cultura Mário Quintana entre amanhã e quinta-feira. Tem também a nossa agenda de eventos que rolam no Estado entre hoje e quarta-feira. E fazendo o som da tarde deste início de semana está conosco Rafa Rafuage. Vamos de som? Essa mensagem é para a juventude do Sul, do Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil. Incluindo os irmãos de toda a América do Sul para criarem núcleos de resistência sociocultural e educacional. O poder está na mão do jovem. Nosso lema é unir os semelhantes. Podem surgir nos bairros, nas ruas, nas favelas, nos mucambos, malocas e alagados. O dever de todo revolucionário é fazer revolução, certo? Artistas, cientistas, militantes. É o levante. É o levante. Artistas, cientistas, militantes. Rafa Rafuage está na casa, certo? Audio instrução. Artistas, cientistas, militantes. Poder esse áudio chegar no extremo da cidade. Com esperança como o sonho vira-vota o Haddad. Punho cerrado, coragem, ambição, mais vontade. Pátria grande é um sonho de solidariedade. Vamos praticar, teorizar, não sutiá, não se iludir. Conectar potências que juntas não vi. Sem munição para inimigo, sem passar pano para amigo. Os pés na paz é um motivo. Por isso eu vivo e acredito. Para as lutas sem conexão. Audio instrução, independente da sua condição. Audio instrução, a crença no futuro dos filhos que virão. Manual do pensador moderno. Audio instrução, para as lutas sem conexão. Audio instrução, independente da sua condição. Audio instrução, a crença no futuro dos filhos que virão. Manual do pensador moderno. Audio instrução, artistas, cientistas, militantes. É o levante. É o levante. Artistas, cientistas, militantes. É o levante. É o levante. Artistas, cientistas, militantes. É o levante, é o levante Artistas, cientistas, militantes É o levante, é o levante Audio Instrução tá na rua Lançado no dia 17 de maio Confira no YouTube Rafuage Essa música tem participação do professor Boa Ventura de Souza Santos Logo mais vai ter clipe Segue com nós na sintonia Audio Instrução, união, manifestação Querem o povo calado, sem informação A semente espalhar uma infestação Tirar da mente ódio e ser mais coração O maior sábio sabe o que todo dia se aprende Livra o contágio, tira a doença da frente E não é plágio, nada é tão diferente Só um presságio, tem que ser mais coerente Abrindo porta, sabendo escolher a chave O que importa é assimilar, entender a mensagem Da sua passagem, aqui muita coisa não passa Pare e respira enquanto o ara ainda é de graça Pega a visão e não esquece o que foi feito Mais audição, em minhas linhas tem respeito Causar efeito, desperta o inconsciente De quem se vê e é tratado sempre diferente Aham, sempre diferente Aham Audio Instrução, pras lutas sem conexão Audio Instrução, independente da sua condição Audio Instrução, a crença no futuro dos filhos que virão Manual do Pensador Moderno Audio Instrução, pras lutas sem conexão Audio Instrução, independente da sua condição Audio Instrução, a crença no futuro dos filhos que virão Manual do Pensador Moderno Audio Instrução, aham Audio Instrução, o dever do revolucionário é fazer revolução Aham, aham Audio Instrução, moro? Yeah, yeah, yeah Artistas, cientistas, militantes É o Levante É o Levante Artistas, cientistas, militantes É o Levante É o Levante Nixon Silva na produção Nix Master, Luiz Café Boa aventura de Souza Sampes Tamo junto Tá aí, Rafa Rafuage, mostrando o melhor do seu rap aqui no Radar Daqui a pouco tem mais música, porque agora a gente fala de artes visuais A Pinacoteca Bar, aqui na capital, está apresentando novos trabalhos do ilustrador e cartunista de Alvorada, Pablito Aguiar Pessoas da cidade e da região metropolitana foram desenhadas como tema da exposição Em cartaz até o dia 12 de junho por lá Confere aí, na matéria da Pathy Salvadori A exposição se chama Alvoradenses E ela faz parte de um exercício que eu ando praticando, assim, de desenhar as pessoas da minha cidade Desde o começo do ano, assim, eu tiro foto de alguém que está caminhando ali pela avenida principal Ou em outra rua E quando chego em casa desenho essa foto, sabe? Eu já desenhei mais de 40 Alvoradenses É legal, assim, essa observação que eu estou fazendo da minha cidade Eu aprendo bastante, assim, olhando as características das pessoas A bicicleta que a pessoa usa A forma que ela trabalha, a roupa que ela veste E é isso, a ideia até o final do ano é eu desenhar umas 100 pessoas Como é que tu desenvolve esse olhar para a cidade, esse olhar para as pessoas da cidade? Porque as pessoas são variadas, né? Eu sempre tive esse olhar para a minha cidade, assim, para o lugar onde eu me encontro E é natural para mim, sabe? Onde eu estou, eu tento registrar aquele momento através do desenho Tu também foi convidado pelo TEDx, um nissianos para falar Isso aí muda alguma coisa? Leva para outras pessoas esse teu conhecimento? Conta um pouquinho como é que foi essa experiência A experiência, assim, foi um convite muito bacana, assim, do pessoal do TED E daí lá, no TED, eu fiquei bem nervosa, assim, e... Mas consegui contar um pouco sobre esse meu trabalho, assim, registrando a minha cidade Onde eu nasci e onde eu ainda moro Eu vou contar sobre como, através do meu desenho Eu deixei de ver Alvorada daquela forma negativa E passei a vê-la, assim, de uma maneira positiva Atualmente eu ando desenhando as pessoas de Alvorada Como um exercício mesmo, para melhorar no desenho E atualmente, junto com isso, eu estou entrevistando moradores de Porto Alegre Já entrevistei cinco pessoas E a ideia é reunir 16 histórias E transformar esse conteúdo, ano que vem Em um livro chamado Porto Alegre em quadrinhos E entre amanhã e quinta-feira, rola na Casa de Cultura Mário Quintana O projeto Cenas Diversas, cena negra Com espetáculos gratuitos de São Paulo, Rio de Janeiro e aqui do Estado E para falar mais a respeito, estão conosco Diretor da Casa de Cultura, Gessé Oliveira E duas atrizes de uma oficina que vai rolar no projeto A Leandra Vitória de Oliveira e a Vanessa Fiusa Tudo bom, pessoal? Tudo bem Tudo bem Bem-vindos ao Radar Bom, Gessé, conta para nós como é que surgiu o projeto Cenas Diversas Na Casa de Cultura Bom, o projeto Cenas Diversas Ele faz parte de um pensamento de que um espaço cultural Ele tem que ser diverso em termos de linguagem Mas ele tem que atender também a uma perspectiva contemporânea Que é da inclusão de todos os pensamentos De todas as pessoas, de todas as gentes Então esse é uma parte desse projeto Que se chama Cenas Diversas Nesse caso é o Cena Negra Então é um recorte da produção artista cultural De teatro e dança negra no Brasil Tem um outro módulo que vai acontecer logo adiante Que é o Cena LGBT E tem um outro que é o Cena Acessível Pensando também na arte de acessibilidade Não somente como acessibilidade física Mas acessibilidade de conteúdo E de que pessoas portadoras de deficiências Também estejam interagindo artisticamente Mas hoje viemos aqui para falar do Cena Negra E o que está programado para o Cena Negra Então a partir de amanhã? A partir de amanhã a gente começa com uma oficina Eu Corpo Memória Com o coletivo Corpo Negra Depois nós vamos ter um espetáculo Que também é muito bacana Um stand-up com o Yuri Marçal Que ele é um novo nome na cena artística Um cara que faz um stand-up extremamente contundente Na perspectiva de discussões das questões raciais Ele é muito provocativo Vale a pena ver Ele esteve um ano passado na Casa de Cultura Dentro de um outro projeto que não era 0800 Que não era gratuito Ele fez duas sessões lotadas Fora isso a gente vai ter um outro espetáculo de São Paulo Que integra uma trilogia da Companhia Os Crespos Que é muito importante em São Paulo Que é Carta sobre Madame Satã Eu assisti esse espetáculo há uns três anos Num festival no Rio de Janeiro Chamado Olona D É um espetáculo também extremamente contundente Discutindo a perspectiva da ressonância da sexualidade A partir dos processos coloniais É também um trabalho a se ver E para fechar Um espetáculo de Porto Alegre Chamado Bichas Pretas Que é também extremamente contundente Se apresentou recentemente na Casa de Cultura Então são todos espetáculos que já tem uma trajetória E que com certeza vão contribuir Num olhar realmente plural da questão racial Que bacana E vocês meninas, a oficina que vocês vão dar amanhã já está lotada, né? Com inscrições lotadas, é isso? Sim, as vagas já foram preenchidas Qual era a proposta da oficina? A oficina se chama Eu Corpo Memória Ela foi inspirada no nosso último trabalho Deusa das Águas E a gente pretende com essa oficina Não só trazer esse último trabalho Mas também resgatar a memória A corporeidade A ancestralidade A musicalidade Que elas são valores constituintes da cultura afro-brasileira E vocês têm um projeto de fazer essa oficina novamente? Qual é a ideia? Porque agora, enfim, o pessoal já não pode fazer, né? Pois é, eu acho que fica a ideia, né? Já fica uma ideia de repetir a oficina A partir dessa nova experiência Por enquanto, nós, enquanto projeto de extensão Nós temos um trabalho fixo na URGS Que oferece oficinas uma vez por mês Vocês podem acompanhar nas nossas redes Geralmente a gente divulga por lá Mas a gente ainda não está planejando repeti-la Mas quem sabe, né? Nessa experiência já... Já saia uma nova oficina Eu Corpo Memória 2 Bacana Pra gente encerrar, então A programação é toda gratuita, né? O pessoal encontra informações no site da Casa de Cultura Isso, a programação toda gratuita As oficinas, obviamente, já estão preenchidas Desde a semana passada Diga-se de passagem Que pra nós, assim, é muito bacana E as senhas são distribuídas uma hora antes Então a gente pede pras pessoas Chegarem realmente com uma hora de antecedência Esse é um projeto Esse projeto do Cenas Diversas Ele é sempre muito procurado Felizmente a gente sempre tem feito Nesses últimos três anos Então, assim, as duas edições anteriores Sempre lotado Então, cheguem cedo E vale a pena Muito obrigada pela presença de vocês todos Parabéns pelo evento, Gessé E o radar vai pra um rápido intervalo A gente já volta Porque a luta vai além A luta vai Vai, vai, vai além O rap deu mobilidade Hip-hop de verdade Tem mensagem, não se perde no buffet Eu trouxe junto na bagagem Todos os anos de coragem Frente ao monstro que te mata Aceito ver Já achei pretextos e vaidade Eu pensei anos Luz à frente do presente Eu fiz a gente um só ser E acreditei que isso era necessário Alcancei com o meu trabalho Mas há muito pra fazer Igual a curva aqui no cego Ou a esquina que nos une Muitos fazendo guerra E poucos ao ódio imune Completo 15 anos Socorre, paixão não morre Sempre quem me socorre É o bom rap de costume A rua é testemunha O fim do país mais racista Onde a capitão do mato Travestido de esquerdista Eu sou negro sulista Infiltrado no clã Saia do seu divã Pelos filhos do amanhã O povo tenta alcançar Um novo patamar de consciência Pra uma convivência harmônica Resistir, renascer Não há momento mais sombrio Do que uma hora antes do amanhecer O povo tenta alcançar Um novo patamar de consciência Pra uma convivência harmônica Resistir, renascer Não há momento mais sombrio Do que uma hora antes do amanhecer É pelos irmãos que se foram Salve Only J Salve Nitro G Salve Mark B Família Diversos Salve Endrigo Esteja onde estiver Esteja em paz Família Irmandade Catraia MV Vem Aham 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 Yeah, yeah Muito eu queria fazer Não sabia onde iria chegar E ter encontrado vocês Foi melhor do que eu podia imaginar Sei que não se pode sonhar só Sonhamos juntos que é pra realizar Perguntas na cabeça dão um nó Serenidade para poder conquistar E que era só desejo se fez realização Pra mostrar que é possível Esforço não é em vão Seguindo esse caminho Sem pedir aprovação Eu quero mais que ter Quem sabe sem inspiração Minha vida é meu show Olha como eu tô Escrevo essa história Que o dia iniciou Andando o mundo afora Aproveitando a viagem Não conhece Me apresento com orgulho Rafa o age Verdade É pelos irmãos que se foram E os que ficaram Tem que ter coragem Insistir, persistir Aqui é Rafa o age Salve Nitrodi Aqui é o respeito a cada caminhada Aqui é jogo de bom pra igual Aqui é rap no sul Aqui é rap nacional Qual que é? Salve na quebrada Salve no disteio Salve a casa do hip hop Salve a UPMS A luta vai além Irmãos e irmãs Estejamos juntos Unidos Nas ruas Cientes da nossa missão Cientes abrindo caminho Pra próxima geração A luta vai além E é por ti que eu tô lutando Augusto Tamo junto Meu filho Agora sim, bater um papo aqui com Rafa Rafa o age Bem vindo ao radar Obrigado É um prazer estar falando contigo aí Prazer é nosso Rafa, 15 anos de rafoage Disco novo, né? Exatamente 15 anos Não são 15 dias Foi uma estrada muito difícil Poder chegar até aqui Mas a gente chegou e Celebrar esses 15 anos Nada melhor que um disco novo Mas também projetos novos E muita iniciativa boa Nas comunidades Que bacana Vocês recentemente fizeram Uma turnê pela Europa, né? Como é que foi esse rolê? Foi muito legal Porque a gente conectou Com artistas de lá Como o rapper MK Nocivo Que foi o primeiro rapper A gente vai nos receber em 2015 Quando a gente foi a primeira vez Aí em Portugal Então hoje ele tá radicado na França Então foi uma conexão muito massa E além de poder conhecer Outras pessoas De outros lugares também Foi muito interessante O que a gente trouxe nessa bagagem Foi a terceira vez que a gente foi Sim Mas foi justamente Uma possibilidade de abertura de portas Pra outros artistas Adentrarem também No continente europeu E fazerem e mostrarem sua arte Junto com a gente Esse ano foi o rapper de play Também o Cachola Que é MC aqui da cena de Porto Alegre Então foi interessante Que agora as portas estão abertas E creio que Num futuro muito breve Outros artistas aqui do estado Vão poder ir também Que bom E como é que é o público lá Assim, maioria brasileiros Que moram lá Enfim, europeus Que vão conhecer o som brasileiro Que vão conhecer o rap brasileiro Na verdade tem de tudo Tem brasileiros Mas também muitas pessoas Do próprio local, né? O que nos dificulta Muito a barreira linguística Obviamente O rap em português Acaba que a galera não assimila Mas eu acho que a energia A troca de energia Sincera que acontece É o que faz Essa assimilação ser mais fácil E a interação A integração Acaba acontecendo Mas a gente tocou em festivais Em locais Que de fato As pessoas Eram muito mais de lado Que brasileiros Que bacana Que bacana E você tem outros projetos Trabalha com projetos sociais Como é que é isso? Sim, esse ano A gente vai comemorar Dois anos Da Casa da Cultura Hip Hop De Esteio Que é um projeto Que a gente inaugurou Em 2017 Agora a gente está Finalizando um ciclo Muito legal A gente acabou de estrear A UPMS Que é a Universidade Popular Dos Movimentos Sociais Uma parceria com o professor Boa Aventura de Sousa Santos Já faço convite Para a galera Que 16 de junho Às 15 horas Na Casa da Cultura Hip Hop Em Esteio Boa Aventura vai estar lá Então façam parte Desse evento Que vai ser um evento Muito legal De troca de saberes Com o professor E a comunidade em geral E ainda tem outros projetos Que virão Mas se Deus quiser Num futuro muito breve O Museu do Hip Hop Bacana E como é que está a agenda? Agora dia 22 de junho A gente vai estar Na Esquina Democrática Fazendo parte do Hip Hop Pela Educação É um movimento Que o Gia Andrade Da Alvo Cultural Puxou e intimou Ou convocou Outros grupos E rappers e coletivos A participarem E a nossa luta Sempre foi essa Pela educação também Uma alternativa A essa educação formal Que está posta Essa educação colonial Patriarcal E porque não capitalista Então a gente tem feito Esses movimentos Nas comunidades E esse evento Vai ser não só Para mostrar Que o Hip Hop Também está Nessa mesma luta Mas também De trazer essas alternativas Postas já Nas comunidades Bacana E confirmando É dia 22 de junho Exatamente 22 a partir das 14 horas Esquina Democrática Para a gente encerrar Então Onde é que o pessoal Encontra o disco novo Os outros discos Da Rafuage O disco E os outros discos Estão todos Nas plataformas digitais Em qualquer plataforma Vocês encontram E também No nosso canal do Youtube Aproveito para a galera Pedir para se inscrever Canal do Rafuage No Youtube Vocês podem entrar Conhecer Todas as músicas Estão lá E também os clipes Que foram lançados E um em especial Que a gente lançou Nessa sexta-feira Com rapadura Se o tempo permitir Parte 2 Bacana então O radar já se despede Por aqui A gente volta amanhã A partir das 6 horas da tarde Mas não sem antes Ouvir mais uma Com o Rafa Rafuage Vamos lá? Vamos nessa Essa música Essa música chama-se Revisão Participação do Taíde Mark B Salve meus parceiros Tamo junto E a revisão virá Das nossas mãos Certo? A revisão A revisão A revisão Que eles não farão Virá de nossas mãos A revisão A revisão A revisão Que eles não farão Virá de nossa justiça Reconhecimento Desenvolvimento Ao mano preto Os do gueto Justiça Reconhecimento Desenvolvimento Ah Ah Meu povo cobra com direito Eles dizem Lá vem os pretos Sim, de fato É o gueto Os pretos estão no veneno O argumento é violento De tempos não atendido Corre, cê tá em perigo Respeita Obede abrigo Se os de cima Não desceu Os de baixo Vão subir Morou Pique e criou Alternativos Frente ao que não contemplou A África O índio O povo invisível Na lógica eurocêntrica Aqui o sul É desprezível De vidas lutas Vidas curtas Feridas muitas Filhos da Mentira não educa Como se muda A gente estuda Favela cria O Edith E quando lança Não só nega a busca Na guerra injusta A vida custa Eu digo basta Põe o raça Na cidade Qualitar e justa A história ofusca Raiz nós busca Mais cabeças de Malcolm X Corta em cabeças de Ustra A revisão A revisão A revisão Que eles não farão Virá de nossas mãos A revisão A revisão A revisão Que eles não farão Virá de nossa justiça Reconhecimento Desenvolvimento Aos manos pretos Do sucesso Em justiça Nas comunidades Tamo junto Faz muito tempo Que a sociedade É cínica Seus elementos Não se avalam Com as críticas Que crescem Rústicas Públicas Políticas Assumem a devida Dívida Todos saberiam Todos saberiam Da verdadeira escória Se nas escolas Contassem a verdadeira história Veriam que nossa luta É por igualdade e paz Saberiam da mentira Na guerra do Paraguai Brasil Prometeu liberdade Então os negros Foram a campo Mas totalmente enganados Voltaram para o tronco E o povo não acorda Se afoga no próprio branco Não conhece heróis Negro não vê que o vilão é branco Não é só isso Que me deixa possesso O indispensável É caro Claro que não temos acesso Estudos casa própria O tal plano médico Pra nós foi reservado Infelizmente Só material pênico Não tem união Pouca concretização Muitos de nós mal informados Renegam nossa tradição O racismo é cabuloso Pode causar autonegação Por alienação Tem preto que apoia o poço Recepção A revisão A revisão A revisão Que eles não farão Virar de nossas mãos A revisão A revisão A revisão Que eles não farão Virar de nossa justiça Tamo junto Família Rafuage Certo? Audio instrução O dever do revolucionário É fazer revolução Muito obrigado Família Radar Aos manos pretos Faz muito tempo Que a sociedade É cínica Certo? Não esqueçam disso A revisão Virar de nossas mãos